A paz que vem de Deus, ela ultrapassa e ela excede todo o entendimento É a paz que faz você, mesmo que não se tenha razão alguma Mesmo que não se tenha compreensão alguma, continuar tendo respostas na sua boca Continuar tendo argumentos, continuar tendo decisões sábias Porque essa paz excede o que você vê, o que você ouve, o que você sente Ela vem de Deus e Deus não está conectado com a tua opinião, com a tua sensação ou com o teu achismo Deus já esteve no teu futuro e antes da fundação do mundo Antes mesmo do diabo ter colocado o pecado no coração do homem Deus criou todo o homem com um projeto de vitória, um projeto de vida E essa paz não está conectada ao que fizeram com você ou que vão deixar de fazer com você Mas em si com o que o autor e consumador da tua fé pensa a teu respeito Essa é a paz que nunca vai ter a paz que excede o entendimento Se você não erguer o muro O muro da alegria Um homem que está preso Condenado à morte Poderia ter enviado uma carta Poderia ter escrito a carta aos filipenses Rodeado de amargura Lamento Indignação Que Deus é esse que depois de pregar o evangelho Depois de ser um evangelista Depois dos náufragos Me permite passar os últimos dias da minha vida Sendo preso e ainda ter a cabeça a prêmio Mas Paulo entende que a alegria não é uma sensação Mas a alegria é uma decisão Se você quer viver o sobrenatural Você tem que ter maturidade o suficiente Para calar a boca das tuas emoções E dizer para você mesmo Eu vou me alegrar no lugar onde eu estou E você fala, pastor, isso aí é difícil E se fosse fácil, Deus não te pediria Se fosse fácil, Ele não te pediria Mas a Bíblia não é um livro de contos de fadas Nós estamos numa guerra, irmão Ou você cumpre a palavra Ou o diabo te atropela Ou eu vivo o que Deus me pede E Ele não está dizendo Ah, por favor, alegre-se Se Paulo preso disse Alegre-se sempre no Senhor É que por mais difícil que seja É possível O diabo vai dizer para você É impossível Você é impossível É impossível porque o que te abastece é o homem O que te abastece são as pessoas O que me abastece é o dinheiro Mas o dia que eu estiver conectado com a videira Eu digo para você que é totalmente impossível Nos piores momentos da minha vida Olhando para Deus Alegrar-me nele Outra vez eu digo Alegre-se no Senhor Não é alegre-se na dor Isso é tortura Não é alegre-se no abandono Isso é tortura Mas é alegre-se no Senhor É por isso que os três meninos vão para a fornalha E não enlouquecem Porque eles alegram-se Na capacidade de até morrer queimado Pelo Evangelho É por isso que Daniel Vai na cova de leões E ele se alegra Porque a alegria Não é essa coisa Nutella Que é pregada hoje em dia Uma sensação Que a gente fica sentindo Autopiedade Alegria É dizer Eu estou no pior momento Da minha vida Mas se Paulo conseguiu Se Paulo conseguiu Eu também consigo Deus não tem filhos prediletos Deus não tem filhos escolhidos Ele ama todos João 3,16 Porque Deus amou o mundo Deus não amou Alírio Deus não amou o Brasil Deus não amou Israel Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus seu filho de gênito Para que todo 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 Negro Branco Rico Pobre Todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Se você olhar para Deus Você vai se alegrar Em momentos que ninguém se alegra Porque é no Senhor Que vem a sua alegria É nele É nele Eu vou estar ansioso É inevitável Eu vou estar preocupado Eu vou ter momentos De ansiedade De preocupação Agora eu não posso Me tornar uma pessoa ansiosa Eu não posso ser Não pode fazer parte Da minha personalidade Eu não posso ser conhecido Pelos Olha lá vai o ansioso Lá vai a mulher Que não para de ser preocupada Não Respeite a tua humanidade Vai ter dia Que você vai estar preocupado Vai ter dia Que você vai estar ansioso Isso é normal Não se culpe por estar Se culpe por algo Que era só para ser um Estado Passar a viver E ser quem você é E passar a caminhar com isso Então você precisa Em nome de Jesus Cortar e arrancar As mangueiras humanas E dizer Se custa a minha paz Custa muito caro Eu não vou pagar esse preço Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois são os ímpios São aqueles que não me conhecem Que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Ele sabe o que você precisa Volte a dormir hoje Volte a se alimentar hoje Porque Deus sabe O que você precisa Ele está dizendo Olha Busquem Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E o que? E todas essas coisas Todas elas Sem luta Serão Acrescentadas Você tem que construir O muro O muro da paciência O muro do pão diário Oração do Pai Nosso O pão de cada dia Dá-nos hoje E o amanhã É difícil lidar com ansiedade Quando eu estou rodeado De gente ansiosa É difícil lidar com ansiedade Quando eu escuto Músicas que não agregam É difícil eu estar ansioso Quando a carne E o pecado Faz parte da minha vida Mas quando eu levo Deus para a minha rotina Quando eu leio a Bíblia Quando eu adoro Ah irmão A presença de Deus Traz uma paz Que recebe entendimento E você nem vai conseguir Compreender Como é que você suporta Como é que você resiste E você mesmo vai dizer Para você Só Deus na minha vida mesmo Só Deus para a minha vida mesmo É o seu discurso Só Deus Só Deus Construa o muro Da alegria Alegraivos Alegraivos do Senhor Outra vez vos digo Alegraivos sempre Construa o muro Da paciência Não andeis ansiosos Por coisa alguma E o terceiro e último Quer receber a paz Que recebe o entendimento Construa o muro Da oração Versículo 6 Depois de falar Sobre a ansiedade Paulo vai dizer Antes Parte B do versículo Vamos ler todo Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração Súplicas E com ações de graça Apresentem seus pedidos A Deus Não é que eu vou Engolir a minha oração Não é que eu vou Engolir a ansiedade Não Paulo está dizendo O seguinte Levanta o muro Da alegria Levanta o muro Da paciência Mas o que você não conseguir Lidar Dobre o joelho E vai orar Quando ficar difícil Lidar com isso Dobre o joelho E vai orar Leva a tua súplica Leva a tua indignação Mas vai orar Você quer receber uma paz Esquecer o entendimento Cala a boca diante dos homens E vai orar Vai ter um relacionamento Íntimo com o autor da paz Que gera uma paz Esquecer o entendimento É o fruto do Espírito Vai receber algo diferente Em vez de se preocupar Com coisas que você não pode mudar Ao invés de gastar sua energia Com coisas que estão Além da tua capacidade Coloque-se diante de Deus E vai orar Leve a Deus a sua súplica Leve a Deus Se você substituir As tuas preocupações Pela oração Se você substituir As conversas fúteis Pela oração Se você substituir Os lamentos pela oração Você nunca vai se levantar o mesmo Você nunca vai se levantar igual Levanta o muro da alegria Alegraivo sempre do Senhor Levanta o muro da paciência Não andeis ansiosos Por coisa alguma Levanta o muro da oração E aí vem o versículo 7 E a paz que está em Cristo Que serve o entendimento Guardará o vosso coração Em Cristo Jesus Talvez você esteja numa prisão Prometido a decapitação Mas em Cristo Você vai aprender Que a tua paz Não vem de um lugar De uma pessoa Mas a tua paz Vem de uma presença É só uma presença Que te dá paz É só uma presença Que te faz ver os lugares Mais inóspitos E você dormir calmamente Isaías 26, 3 A revelação do profeta é linda É quando diz Tu, Senhor Só o Senhor Guardarás em perfeita paz Aquele Qualquer um Aquele cujo Propósito Está Firme Porque confia Não é porque está feliz Não é porque está contente Não é porque tem dinheiro Não é porque está sendo amado Não é porque foi compreendido Não é porque passou no vestibular Não é porque a porta abriu É porque confia em Deus Por que o teu propósito está firme? Porque eu confio em Deus Não é que a minha vida está fácil É porque eu confio em Deus Não é porque a minha vida está um mar de rosas É porque eu confio em Deus Não é porque eu fui curado É porque eu confio em Deus Não é porque eu paguei minhas dívidas É porque eu confio em Deus E esse que confia em Deus E mantém o propósito A minha Bíblia diz Que o Senhor guardará Em perfeita Não é meia boca Não é qualquer jeito É perfeita E o que é perfeito É onde não há erro Onde não há falha Onde não há escape Em perfeita a paz Aquele cujo propósito Está firme Eu estou abatido Mas está aqui o meu muro de alegria Está aqui o meu muro de paciência Está aqui o meu muro de oração Eu estou triste Mas está aqui o meu muro de alegria Está aqui o meu muro de paciência Está aqui o meu muro de oração E surpreendentemente A paz que extrapola o entendimento Guardará o seu coração e a sua mente Em Cristo Jesus